O Hugo Chávez sai em defesa de Muammar Gaddafi depois de duas semanas de violência na Líbia para derrubar o ditador e o seu regime. O presidente venezuelano propôs a criação de uma comissão para mediar a crise Líbia e acusou os Estados Unidos e a NATO de pretenderem uma ação militar para o país. Chávez referiu-se ao líder líbio como um amigo. O xalá que a política das armas não se haja imposta e que os tambores da guerra sejam substituídos pela criação desta comissão que vá à Líbia mediar as negociações entre o governo e os líderes da oposição que até agora ainda não se deram a conhecer. As declarações de Chávez surgem após o anúncio da existência de conversações entre os Estados Unidos e os aliados da NATO, tendo o objetivo de uma eventual solução militar que teria como finalidade a imposição de uma zona de exclusão aérea na Líbia para impedir ataques contra a população.